Aprender sobre essa ferramenta tão poderosa que a gente restringe achando que hipnose é um tipo de coisa e aprender contigo com o tamanho de humildade que tu ensina, desinistificando ela também, que ela tá em toda a nossa vida, poder levar isso para as outras pessoas, cada um do seu jeito, cada um fazendo bem, não tem preço. Gostei muito daquele conceito que vou levar para a minha vida, que é ROI positivo. Então a gente acha, sempre fica naquela, pô, barganhando com dinheiro, coisa é merda, caro, não sei o quê. Não, mas é investimento, vamos lá, vamos fazer. A gente sai daqui iluminado no fato de que, mano, não custou absolutamente nada pra mim. Isso aqui é muito mais valioso. Muito obrigado. Ô, transformação!